Se deixaste de ser minha Era por morrer uma andorinha Não acaba a primavera Por morrer uma andorinha Não acaba a primavera Se o fio do amor se parte Quais se deixaste de ser minha Se o fio do amor se parte Quais se deixaste de ser minha Do que me serve encontrar-te Se deixaste de ser minha Do que me serve encontrar-te Se deixaste de ser minha És o dia que passou E o que morreu não se espera Julgás-me triste não sou Não deixei de ser quem era Julgás-me triste não sou Não deixei de ser quem era Não sou como o Chinol Daquela canção velhinha Não sou como o Chinol Daquela canção velhinha Que odiava a luz do sol Por morrer uma andorinha Que odiava a luz do sol Por morrer uma andorinha Ninguém falece de amor Ninguém assim te espera Ninguém falece de amor Ninguém assim te espera Ao desfriar-se uma flor Não acaba a primavera Ao desfriar-se uma flor Não acaba a primavera Não acaba a primavera